Os jogos podem nos transportar para um mundo totalmente novo, mas que tal vários mundos gigantescos? É isso que o Xbox pode fazer, e aqui estão alguns dos maiores que você pode explorar. Eles têm algo em comum também, então espere até o final para descobrir. Starfield Vamos começar com uma pequena trapaça, porque o mais recente blockbuster RPG da Bethesda não oferece apenas um vasto mundo para explorar, mas sim sistemas estelares cheios deles. Starfield apresenta mais de mil planetas para os jogadores explorarem, com uma mistura de conteúdo feito à mão e gerado procedualmente. Eles variam de vastas paisagens cheias de criaturas alienígenas bizarras, a metrópoles vibrantes e os tipos de rocha empoeirada que você não se sentirá mal de minerar completamente. Graças a uma atualização recente, encontrar seu caminho nas áreas mais povoadas agora é ainda mais fácil com novos mapas de cidades, facilitando a localização de vendedores e outros pontos de interesse. Com Starfield confortavelmente na biblioteca do Game Pass, viajar pelo espaço nunca foi tão fácil. Assassin's Creed Odyssey e Valhalla e Origins A série Assassin's Creed nos levou através do tempo e por todo o globo, criando alguns mundos abertos incríveis ao longo do caminho. Mas, quando se trata de escala impressionante, o mapa da Grécia Antiga de Odyssey pode ser o vencedor. É simplesmente enorme em todos os aspectos, com cidades movimentadas onde você pode se esconder entre as multidões e um vasto mar onde você pode travar batalhas navais épicas. Em todos os lugares que você vai, encontra novos personagens, missões secundárias e tramas, fazendo deste não apenas um dos maiores mundos abertos de Assassin's Creed, com cerca de 265 quilômetros quadrados, se você incluir as partes aquáticas, mas também um dos mais ricos da série. Há dois outros jogos massivos da série Assassin's Creed, na forma da Terra Viking de Valhalla e do mundo Egito antigo de Origins. E, se você preferir a experiência mais furtiva e enxuta dos primeiros jogos de Assassin's Creed, certifique-se de conferir o título mais recente, Mirage. Seu mapa compacto é o lugar perfeito para realizar alguns bons e velhos assassinatos com lâmina oculta. The Elder Scrolls Oblivion e Skyrim e Morrowind Estamos de volta com a Bethesda novamente, e não pela última vez, aliás. Para falar sobre The Elder Scrolls, estritamente falando, o maior jogo de The Elder Scrolls já feito foi Daggerfall, com suas 62 mil milhas quadradas de terreno gerado procedualmente para os jogadores explorarem. Mas os jogos subsequentes conseguiram encaixar tanta história, personagem, magia e mistério em seus mapas, que podem realmente parecer maiores. Por exemplo, Oblivion cobre 15 milhas quadradas, mas parece que você não pode caminhar 5 minutos sem esbarrar em um elfo da floresta paranoico, uma casa assombrada ou a chance de desencadear uma praga de ovelhas flamejantes em uma vila desavisada. E o mais incrível é que, mesmo se você explorar cada centímetro de Oblivion, ainda terá Skyrim, Morrowind e o mundo em constante expansão de The Elder Scrolls Online, esperando por você na biblioteca do Game Pass. Microsoft Flight Simulator O que torna o mundo de Microsoft Flight Simulator tão impressionante é que ele é, na verdade, o mundo. Ao utilizar mais de 2 petabytes de dados junto com outras tecnologias de ponta, como fotogrametria, digitalização 3D e alguma geração procedural impulsionada por IA, Microsoft Flight Simulator pode fornecer uma cópia digital de todo o nosso globo, que varia de fotorrealista a praticamente fotorrealita. Voar por essa maravilha técnica de jogo nunca envelhece, especialmente com as atualizações mundiais, que continuamente adicionam ainda mais detalhes e pontos de interesse a lugares famosos ao redor do mundo. É tudo tão impressionante que não tenho certeza de como eles vão superar isso no Microsoft Flight Simulator 2024. Mas, se você está ansioso para descobrir, certifique-se de clicar no sininho e se inscrever. Minecraft O tamanho total do belo e blocado mundo de Minecraft é de cerca de 1,5 bilhão de milhas quadradas. Agora, esse é um número impressionante logo de cara. Parece realmente grande, não é? Mas se torna realmente surpreendente quando você considera que o tamanho real do mundo em que vivemos é de apenas 197 milhões. Com todo esse espaço disponível, os jogadores se viram livres para realmente deixar sua criatividade correr solta, construindo desde um modelo em escala do Titanic, até uma versão em Minecraft da noite estrelada de Vincent van Gogh. Mesmo que suas ambições sejam um pouco mais modestas, você encontrará no mundo de Minecraft um lugar de possibilidades infinitas. Far Cry 6, a série de tiro em mundo aberto da Ubisoft, Far Cry, tem dado aos jogadores um campo de batalha maior a cada novo jogo, culminando até agora com as 12 milhas quadradas ensolaradas de Yara. Mas esse número não reflete totalmente o quão grande Far Cry 6 é quando você o joga, pois ele também trouxe uma verticalidade séria para a franquia. Quer você esteja deslizando pelos cabos nas árvores ou escalando edifícios para saltar de paraquedas sobre seus inimigos, o sexto jogo abre muitas novas maneiras para os jogadores se levantarem e derrubarem seus opressores. Com suas cores vibrantes, carros clássicos e clima agradável, Far Cry 6 é também o lugar mais bonito que a série já nos levou, especialmente quando você o joga em 4K com HDR10 no Xbox Series X. Fallout 76 Muitas pessoas têm se interessado pelos jogos Fallout depois de serem atraídas pela série de TV e pelo charme irresistível de Walter Goggins sem nariz. Mas por onde começar? Em termos de pura extensão, você simplesmente não pode superar as 24 mil milhas quadradas oferecidas pelo jogo online, Fallout 76. Com novo conteúdo sendo adicionado o tempo todo, realmente é uma das terras desoladas nucleares mais animadas que você poderia esperar visitar. Mas se você está atrás da experiência clássica solo, o mapa de quase 10 mil milhas quadradas de Fallout 4 lhe dará muito espaço para vagar, combater mutantes, construir assentamentos e fazer escolhas éticas devastadoras. Para ser honesta, você simplesmente não pode errar com essa franquia. E é por isso que estamos tão felizes por ter tantos jogos dela no Game Pass. No Man's Sky Se estivermos falando de números puros, então No Man's Sky talvez tenha que ganhar, porque seu mundo aberto é efetivamente infinito. Usando geração procedural para criar cerca de 18 quintilhões de planetas para os jogadores visitarem, é literalmente impossível para uma pessoa ver tudo o que No Man's Sky tem a oferecer. Mesmo que você tentasse passar por cada um por um único solitário segundo, ainda levaria quase 600 bilhões de anos. E isso sem pausas para o banheiro. Mas, embora sempre tivesse uma escala incrível ao seu lado, hoje em dia No Man's Sky também tem uma quantidade absurda de profundidade. Com a capacidade de domar animais, construir bases, montar frotas estelares, explorar debaixo d'água e muito mais, No Man's Sky é simplesmente um lugar maravilhoso para se estar. E aqui está a coisa que conecta todos esses jogos. Eles estão todos disponíveis agora no Xbox Game Pass. Certo, minha pergunta para você. Deixamos algum de fora? Qual é o melhor segredo que você encontrou escondido em um mapa de jogo? Diga-me ambos e nos vemos na próxima vez. Tchau! Diga-me ambos e nos vemos. Diga-me ambos e nos vemos.